Aqui galera, esse aqui é meu pai, é Vadinho, Arivaldo Alvespaço, é por ele aqui que eu faço os vídeos aqui, ele me sustentou, agora eu quero sustentar ele, entende? É desse jeito. E aí galera, minha tropa aqui do Predeiro, sem eles aqui eu não tava aqui não, graças a Deus pai, sem eles aqui, chega aqui, vai sentar aqui. Esse aqui é o Jobinho, Jobinho, Bogba, daquele jeito, esse aqui é o Ronaldinho, meu parceiro, esse aqui é o goleiro, goleiro pesado, daquele jeito, maiquinho, esse aqui é o Bruninho, cruzador, um dos melhores cruzadores do mundo, esse aqui é o Rainan, esse aqui é magnífico, sensacional, esse aqui que deu aquela dominada magnífica. Esse aqui é o terceiro gravador, sensacional, quando o outro se machuca ele entra, valeu meu parceiro, perfeita. Esse aqui é o outro gravador, o segundo, quando não tem os outros pitadinhos de barriga ele vai, entra. Esse aqui é o meu parceiro Minguinha, José Domingos, pesado aqui, olha junto, goleirão aqui.